Olá galerinha do Brinquedo Surpresa No vídeo de hoje Estou aqui para gravar o 13º episódio da série Busca do Terminal Então galera, deixe um joinha Se inscreve no canal Ative o sininho para receber o vídeo novo E no vídeo de hoje a gente vai fazer muita coisa Então vamos começar E bem galera, vocês já devem perceber de cara Que eu mudei a skin do meu personagem Se eu tirar uma dor para vocês verem melhor E galera, na hora que eu coloquei Essa skin, logo me lembrei Que parece galera Que ele está usando uma máscara de proteção Contra o vírus Galerinha, então Né, está passando bastante Então vamos começar galerinha E mostrar para vocês Que esse cachorro faz muitos erotórios No último vídeo a gente também fez um aero golem Tá aqui o aero golem E a gente vai novamente explorar a caverna No último vídeo eu morri E perdi meus itens Só que eu consegui recuperar Então Minha amadora já está quase Ela já está bem vendinha Quem sabe eu faça a outra E no último vídeo a gente controlou Quarto esmeralda Galera E é o minero mais raro do meu empréstimo Na minha opinião Então hoje a gente vai lá Mais uma vez Então Só deixa eu fazer alguma Uma Mais tocha No último vídeo galera Foi épico galera A gente lutou por trabalhar vários monstros Vocês viram que tinha muitos monstros Eu fiz uma guerra de arco com um esqueleto Vocês viram Então quase tudo que um esqueleto ganhou de mim Então Deixa eu ver se está enriquecendo Vamos lá na caverna galera Porque já está com uns 4 episódios ou 3 se não me engano Que a gente vem explorando essa caverna E galera Ela é enorme galera É imensa Essa caverna Então Tem várias entradas Que eu já não explorei Então hoje vai ser mais um dia Explorando mesmo Caverna Então Lembrando galera Que eu não estou jogando na noite E aqui na série Já faz um bom tempo Que não está acontecendo Muita coisa estranha Então eu estou feliz até Porque eu já estava bem cansado Vocês viram Vocês viram Que todo dia aparecia Que é uma coisa estranha Então não sei que hoje vai ter alguma coisa estranha Mas foi para a caverna galera Estou me perdendo certo Enfim Vamos lá Cadê a caverna Se eu me perco Eu vou levar para as cavernas Então tinha muito bicho galera Muito monstro Dentro da caverna Da caverna galera Que explorou No último vídeo Calma Galera Vocês ouviram o barulho de 100MT Galera Eu ouvi De novo Galera Será que é um bug do jogo Mas Eu nunca tinha visto esse barulho De TNT galera Então Primeiro evento para mim Eu vou colocar essa cama aqui Ah menina Não tem como Eu não sei se vocês viram galera Mas a minha fundada está esquentando Alguns binélios Deixa eu tirar esse aqui Eu acho que essa coisa está atrapalhando E aí galera Tem praticamente um pack de ferros que eu estou na minha fundada Eu também tenho ferro pronto Então dá para fazer mais um iron ball Se a gente quiser galera Então vamos entrar aqui na caverna Não é entrada mesmo Porque essa caverna tem bastante Entrada galera Dá para eu fazer mais tos se eu quiser Então Agora você não tem ideia Essa caverna é imensa Tem muita entrada aqui galera Então Quase que eu me perdi Então Depois eu mostro para vocês agora Eu tenho para ali galera A gente achou Há uns 5 episódios atrás Já faz muito tempo Então vamos descendo aqui Aqui a gente já encontrou Muita coisa boa galera Redstone É muito Minera Inferno Até Esmeralda galera Para vocês terem ideia Só estou gravando A vocês Né galera A Esmeralda Então Vamos lá galera Não sei Vem para a cauda Será que eu vou Porque essa caverna é imensa galera Se vocês não fizeram ideia Mas eu vou seguir por aqui Então Vamos para um caminho Que ainda não foi Aqui ele já foi Aqui galera No último vídeo Tinha uma parte Que eu tinha que colocar tosse Eu falei Que poderia ser o fim do mundo galera Mas Tipo aqui ó Não dá para colocar tosse E nem quebrar galera Então Pode ser que eu fiz Seja o fim do mundo mesmo galera Então Vamos Vim aqui em alguma entrada Que a gente já não foi Calma Estou me perdendo aqui Vamos lá galera Lembrando que eu não estou jogando na noite Tá de dia mesmo Então Vamos continuar andando Não sei para que dia Ah foi para ali que a gente achou o minério Se eu não me engano Então a gente está perto do local que a gente já foi Vamos andando aqui Vamos andando Vai vai Galera Estamos perto de dentro das cavernas Meio grande Imensa galera Vamos para ali Vamos para ali Deixa eu ver o que tem aqui Ah galera Deve ser aqui Deve ser aqui Não Também não é Eu lembro que a gente achou essa pasta ali também Opa tem um zumbi ali Tá Vamos tentar matar zumbi No arco galera Vamos lá Alegre Consegui Ele está pegando fogo Vamos evitar os aços Vamos Vamos Um baixo Para ver Isso Isso aí galera Ih galera Está chovendo com raio Sai muito ruim Aqui Vamos terminar Barulho de zumbi Barulho de trovão galera Aqui galera Foi aqui que a gente morreu galera Foi aqui que eu quero explorar mesmo Então vamos explorar Nessa região da cavernas Depois eu vou para ali Agora vamos para Calma Tem um cupo ali Tem um cupo ali Vamos matar ele no arco Não Galera Quase A gente morreu Calma Tem que libertar Ah mas vocês estão indo embora de água Tem um cupo ali Tem um cupo ali Tem um cupo ali Cara Quanto morre Calma Eu estou com medo Eu tenho que beber muito para cá Pode deixar ele Vamos enfrentar o cupo ali Um monte Um monte Um monte Tá Tem um tempo Aí agora Vamos pôr o esqueleto Com o cúrtero Mas eu espero que eu tenha mais comida Tem 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 Vamos lá Vamos tentar enfrentar o cupo ali No arco E ele me viu Ele me viu Ele me viu Foi por um cupo ali Eu estou morrendo bastante aqui na série galera Vocês estão acompanhando a Ramon E Muito Primeiro Para Pegar aqui no esqueleto Que calma O nesse bicho está vindo Galera Tem impressão minha Tem O Cruz do Lique Que está aqui pessoal Tem Cruz do Lique Está ali mesmo Galerinha Calça 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 Galera Muito estranho Realmente A Cruz do Lique Está de lado Não Galera Estou expostado Já Eu já sabia Eu já achei Algum Que estranho Porque estava Muito Cedo para não ter nada de estrelas, está demorando, mas finalmente chegou galera, não galera, ah não galera, mais uma para o turismo aqui, sempre é isso galera, ai eu tenho que pegar a galerinha, quase mais uma vez galera, eu estou quase morrendo de corpo por morrer ali, aqui, tem várias entradas aqui, vamos pegar agora o férmico, deixa eu me alimentar, porque eu não quero ser pego de surpresa, por nenhum monstro aqui galera, então galera, foi bem estranho mesmo, mais um sinal do link aqui na série galera, então o que está fazendo galera, eu vou fazer sabe o que galera, finalmente a nossa vai fazer o ritual pro, né galera, pro link galera, porque eu falei alguns episódios atrás, acho que uns 7 episódios, há muito tempo já no começo da série, quando a gente achou que a primeira cruz, e se eu achasse mais um sinal do link, eu iria fazer alguma espécie de ritual, então hoje chegou o dia galera, que é muito sinal do link o clipe, calma, vamos sair daqui, corre galera, calma, calma, quanto bicho galera, eu estou andando em círculos aqui, vocês estão vendo, estou andando em círculos, não vai dar em lugar nenhum, galera, como assim eu estou andando em círculos, como é que eu saio daqui agora galera, não é possível, calma, vou entrar nem onde está, nem onde saiu aquele clipe, só que eu tenho que ter cuidado, porque ele deve abrir para o meu irmão, para que eu vejo ele não explodindo, hein, calma, ele está bem ali, ele está bem ali, calma, o clipe está aqui, galera, vamos ali, morri ali, então, esse vídeo vai ficando por aqui, eu espero que vocês tenham gostado, deixe o joinha, se inscreve no canal, tira o sininho para receber todos os vídeos do, então, vídeos vem bem rápido, então comenta aí, se a gente deve fazer o ritual, para o link, então, vou ficando por aqui, até a próxima, fui! E aí